Já pensou ter alguém para fazer compras para você no shopping? Essa inovação já existe nesse shopping de Cuiabá. O assistente de compras atende aos pedidos feitos pelos clientes por meio do WhatsApp e vai às compras em busca de qualquer item solicitado. Ele pode ter acesso a qualquer marca, a qualquer produto e essa assistente de compra vai fazer uma curadoria, né? Vai percorrer todo o shopping para encontrar o produto que o cliente quer e ele vai receber na casa dele. O pagamento também é online, através da emissão de um link. A escolha do produto, a nossa assistente de compras, ela vai até a loja, vai enviar fotos, vídeos, vai mostrar as opções que tem. O cliente escolhendo, a assistente de compras vai enviar um link de pagamento, a pessoa faz um cadastro bem rápido, bem simples mesmo, vai fazer o pagamento pela PagSeguro, então o processo é totalmente validado, seguro, então a gente não tem acesso aos dados da pessoa, aos dados de cartão de crédito, tudo isso é feito online e aí após a confirmação do pagamento, a gente envia esse produto para a pessoa via delivery center. Então ela comprando no mesmo dia, até as 18 horas, ela recebe no mesmo dia. Para que o cliente possa experimentar a novidade, neste primeiro momento, o serviço do assistente de compras do shopping é totalmente gratuito. Existe a taxa de entrega do delivery center, mas até o dia 30 de outubro a gente não vai estar cobrando essa taxa e nem o serviço também de atendimento da assistente de compras, que é uma taxa de R$ 8,00, ela vai estar isenta até o dia 30 de outubro. E a taxa do delivery seria de R$ 10,00, para um highway de entrega até 30 quilômetros, mas até o dia 30 de outubro também a gente não vai estar cobrando, vai ser gratuita. O assistente conhece intimamente cada loja e promoção do shopping. Com isso, ajuda o consumidor a encontrar com mais facilidade a melhor opção para cada bolso e perfil. Ela tem esse livre acesso às lojas, né? Então se o cliente falar, ah, eu quero uma marca específica, um tamanho específico, ela já vai saber aonde procurar para poder mostrar essas opções para o cliente.